Até mostramos para o pastor, para ele pregar algo bem parecido com aquilo que nós vamos apresentar. Então, glória a Deus por isso. Essa peça é do Grupo Teatral Ungidos por Deus. Ela tem respiração divina, por certo, e o objetivo realmente é esse. Despertar a igreja para as missões, para fazer a obra do Senhor, para não estarmos somente aqui como seres ouvintes, sentados nas cadeiras, ouvindo a palavra do Senhor, mas realmente termos atitude. Então, esse é o objetivo da nossa peça. E toda honra, glória e louvor seja dada ao nosso Deus, que é o doutor desta peça. Espero que vocês gostem e daremos início. Amém. 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 A gente tem que tratar mais de lixo para pedir dinheiro para os outros. Noite, a gente tem um estúdio. As pessoas passando por nós viram um carro longe da gente. Nem notam a nossa presença. Que elas não precisam de uma ferida. O que eu queria? É um prato. Tem um prato de... Tá lhe. Tá lhe. Eu sou a Maria Zorari. Eu volto o versador, e eu tenho a minha mão de poder saber o que vai acontecer com vocês. Eu posso desatar com a sua vida e levar todas as suas guardas. Eu tenho o poder de levar sua vida, tirar todas as pernas. Vem, venha da minha vez, a gente vai ficar. Vem, vamos lá, você está aqui, eu vou conseguir, eu quero. Eu me lembro, eu tinha apenas 11 anos de idade, quando eu comecei a comer uma maconha. Foi um, dois, três cigarrinhos de maconha. Depois, comecei a experimentar estas. Estava só nas festas, nas baladinhas, nas gatinhas. Achava o máximo, achava aquela bafana. Depois, comecei a cheirar cocaína. Aquilo começou a ser o fim da minha vida. Quando eu não cheirava, eu já dava viciadaço na droga. Sempre um bicho dentro de mim me comia, dizendo que eu tinha que usar droga. Comecei a vender as coisas em casa, para comprar a droga. Meu pai, quando descobriu, botou na rua. Nas ruas, comecei a tomar na veia. É, comecei a tomar na veia. Poxa, tucumantes. É isso aí, tucumantes. Estou morrendo. Estou precisando de ajuda. 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 Ah, senhor, sabe o que é que eu prego para eles? Mas não só para eles, eles estão sérios, presos nesse mundo. Você vai então vir pegar em uma igreja, na Mari, ou então na televisão? Eu lá, vocês veem que a gente não está conseguindo falar, mas sim, tem que se arreder a gente ver com o mundo mais alto. Os senhores veem, a gente não está no carro, mas eu não vou poder viajar, porque eu não sei. Mari, sempre falando da palavra, mas como eu sei que o senhor sempre desculpa as minhas opções, eu já vou poder iniciar toda a papelada, tá bom? Não foi que vocês conheces a mim, mas eu vos escolhi, para que parte, desde... Antes que eu venha, qualquer homem fosse criado, eu sou. Não te chamei para fazer só, mas sim, para fazeres a minha obra. Tenho procurado para os seus postos, alegrar suas próprias cidades, mas não tenho contrato. Tenho procurado em homens e mulheres, porque não trabalha em mim. Eu só tenho encontrado quem brilha por cargos. Eles sonham em se promover os nossos homens. E não aos meus. Na verdade, virou-lhe para os lábios. E seus corações estão longe. Se queres agradar a Deus, apenas obedeça. Como crerão, se não a quem entrega? A quem enviar? A quem enviar ele? A quem enviar em possibile? A quem enviar? A quem enviar.